Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Victor Brandão Goodman. Eu tô usando esse chapéu aqui porque meu cabelo tá muito feio, ele tá muito ressecado e eu não vou molhar ele agora porque faz mal. Já tá de noite aqui na Alemanha, já tá bem tarde. Na verdade eu nem posso tomar banho porque aqui tem horário pra tomar banho. Se você passar das 10, os vizinhos não gostam do barulho no encanamento. Enfim, nesse vídeo eu vou tá mostrando pra vocês os meus cadernos. É uma tour pelos meus cadernos. Eu sou muito fã de cadernos. Eu compro, eu coleciono, mas eu utilizo todos. Eu sempre compro mesmo pra alguma finalidade. Enfim, dentre eles vai ter o caderno dos quais eu faço planejamento do rosto da Joana, outros que eu faço desenhos e um deles é o meu diário. Eu acho que vocês vão gostar bastante, ele vai ser o último que eu vou mostrar. Enfim, eu espero que vocês gostem muito desse vídeo e talvez eu pense até em fazer mais coisas parecidas com essa ao longo do tempo, né? Porque a gente tem bastante tempo e bastante espaço aqui no YouTube pra tá postando todo tipo de conteúdo. E como o canal é o Mundo de Victor Brandão, então sejam bem-vindos ao meu mundo. Então, galera, como eu já expliquei pra vocês, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês os meus cadernos, as minhas anotações, as minhas coisas, pra vocês entenderem melhor o Mundo de Victor Brandão. Eu sou muito fã de caderno, vou falar a verdade pra vocês, às vezes eu compro mais caderno do que eu preciso. Caderno que eu falo principalmente são esses de broxura. Por exemplo, esse aqui. Ele é um caderno bem simples, mas normalmente eu sou muito fã desse tipo de caderno, até porque eles me lembram um pouco a minha infância. Quando eu tinha entre os meus 10, 11, 12 anos, eu gostava muito de escrever em cadernos assim, mas a gente só tinha mais acesso a cadernos de arame, onde eu morava, no Maranhão. Então, eu escrevia muitos livros em cadernos de arame, eu lembro que eu cheguei a escrever 4 livros, de uma história, com um caderno de arame parecido com esse aqui, vou mostrar pra vocês. Esse caderno aqui é o único caderno do Brasil que eu tenho, vocês podem ver que ele já tá bem velhinho, aqui já tá solto. Eu comprava muito desse caderninho de arame e escrevia histórias, sabe? Escrevia livros, eu tinha algumas histórias na minha cabeça, eu sempre gostei muito de escrever, eu não mexo só com a arte de papel, de massinha, de pintar, de fazer essas coisas, eu também gosto muito de escrever desde pequeno, inventar histórias. É porque eu que escrevo os roteiros do rosto da Joana. Inclusive, falando em roteiro, vamos começar por eles. Vou mostrar pra vocês como que eu organizo os meus roteiros. Aqui estão eles. Vocês já assistiram esses episódios, né? Esse aqui é o décimo, foi o último episódio que eu lancei. Esse é o primeiro roteiro do rosto da Joana. Eu tinha o costume de grifar com amarelo todas as partes que eu tinha feito, mesmo pra eu poder ter uma noção básica do que eu tava, de como que eu tava indo, até porque eu precisava de mais de um, três, quatro dias pra poder terminar de gravar. Aqui atrás eu lembro que eu tinha começado a anotar algumas coisas que eu iria precisar pra poder criar o episódio. Esse aqui foi o meu marido que escreveu, então vocês não vão entender. Ele pegou aqui e escreveu alguma coisa sobre Frustica. Isso aqui é café da manhã em alemão. Ah, sim, ele tava me anotando aqui quando que era o meu café da manhã no hotel, que eu tinha ficado em Madrid. Por exemplo, eu tinha colocado que eu ia precisar de uma lâmpada, som e foto, eu ia precisar de partes onde o cenário vaza. Cortar elas, porque às vezes no começo eu não gostava quando vazava alguma parte do cenário. Simplesmente anotava aqui porque não era pra eu esquecer. Ah, esses aqui são os outros episódios, né? Algumas coisas que eu não queria mais colocar, eu riscava. Eu nunca fui de me organizar, de me planejar e tal, essas coisas. Eu sempre gostei muito de fazer as coisas do jeito que vinha na minha cabeça. Só que eu acabei tendo a necessidade de começar a me planejar com o rosto da Joana porque surgiu a necessidade, né? Então eu fiz porque eu queria, né? Não que eu tinha planejado. Mais uma vez, eu decidi planejar porque eu queria e não porque eu tinha planejado. Então, eu peguei esse caderno que eu tinha comprado já há muito tempo e eu não tinha usado ele pra nada. Justamente pra poder organizar o rosto da Joana. Vocês podem ver aqui, planejamento, o rosto da Joana, ele já para de ser planejado aqui a partir desse momento. Onde eu começo a anotar algumas informações importantes. Porque durante a edição eu preciso de algumas informações. Por exemplo, qual fonte eu uso na abertura, que às vezes existe... Por exemplo, às vezes tem um personagem novo com um dublador novo e eu preciso colocar o nome dele na abertura. Então eu tenho que colocar essa mesma fonte com esse mesmo tamanho. Além disso, no final eu tenho que colocar as informações nos créditos. Produção executiva, direção de arte, roteiro, edição, vozes e tudo mais. Isso eu coloquei aqui mesmo porque, normalmente, esse caderno de planejamento do rosto da Joana, eu sempre faço assim, eu coloco a data do lançamento aqui em cima, aqui, terceiro episódio. Por exemplo, eu comecei a fazer esse planejamento a partir do terceiro episódio. Ou seja, o primeiro e o segundo eu fiz sem planejamento nenhum. Eu coloco aqui, terceiro episódio, fake news, ambientes, né? Quais eu tinha que fazer? Fachada do prédio, elevador, salinha da Rainha Marcia, lavanderia, corredor para a ladeira, mais quarto da Joana. Eu tinha que construir tudo isso aqui antes do lançamento pra poder gravar. A mesma coisa com os personagens, né? Quais eu tinha que fazer? A Rainha Marcia, ela na Almeida. E os objetos. Aqui tem telefone, bandeja de jantar, seringas, maletas, é tudo que eu precisaria. E aqui do outro lado, as cenas, né? Normalmente eu separava, eu faço duas no sábado, duas no domingo, duas na segunda e mais duas na terça. Só que eu acabei precisando viajar durante a terça e a quarta, então eu fiz o resto na quinta-feira. E daí as edições também, eu sempre organizo direitinho. As cenas, uma por uma, e daí eu vou marcando quais eu já pinto. Aí quando eu termino, eu tenho que colocar o que eu preciso resolver, os problemas. Por exemplo, nesses primeiros episódios eu tinha muito problema com o áudio estourando, então muito baixo. Eu só percebi isso depois que eu tinha terminado, porque o pessoal reclamava muito. A mesma coisa que alguns eu, por exemplo, algumas informações eu riscava. E aí foi seguindo, por exemplo, a partir de um determinado episódio, eu tinha que anotar as músicas, né? Pra trilha sonora. Porque eu sempre ponho os créditos pra trilha sonora. As trilhas sonoras do Rosto da Joana, a maioria são de uma pessoa, que é a do Kevin MacLeod. Ele faz músicas sem direitos autorais, ou seja, ele tem direitos autorais sobre a música, mas ele não cobra nada. É... eu até esqueci o termo, acho que é comments, alguma coisa no YouTube. Você pode usar as músicas dele, ganhar dinheiro no YouTube acima dessas músicas e não vai ter problema nenhum. Porque nos primeiros episódios do Rosto da Joana eu tive muito problema com direitos autorais. Eu tava usando algumas músicas que eu não sabia que ia dar problema com direito autoral. Então, os primeiros episódios do Rosto da Joana, eu não sei até qual, eu não tenho direito autoral nenhum sobre eles. Apareceu uma música de alguns segundos e o YouTube tomou todos os direitos pro dono da música. Esse aqui foi o caderno de planejamento do Rosto da Joana. Esse caderninho aqui, ele é muito fofo. Eu acho que vocês vão adorar. Esse caderno, eu comprei ele, na verdade foi meu marido que viu e falou, porque ele sabe que eu gosto dessas coisas. Meu marido, pra quem não sabe, ele é alemão. E eu moro com ele aqui na Alemanha. E ele sabe os meus gostos muito bem, porque eu sou muito expressivo. Eu falo pra ele as coisas que eu gosto, mesmo que ele não queira entender. E ele gosta muito disso que eu tô falando. Então, ele achou esse caderninho aqui, que ele é um caderno com segredo, né? Que a gente, você tem que colocar a senha. E como ele sabe que eu gosto muito de colecionar cadernos, mesmo que eu não use, normalmente eu começo a usar muito tempo depois de ter comprado, ele comprou pra mim. Custou 20 euros, eu comprei no Mühla, que é uma loja de... Não sei se é conveniência, vende de tudo, mas o principal do Mühla são coisas... São cosméticos, né? Mas aí, quanto maior o Mühla, mais coisas tem. Por exemplo, papelaria. Esse aqui, eu ponho uma senha, olha só. Então, gente, eu cortei um pouquinho da música, né? Da parte que ela canta, pra não dar direitos autorais. Eu deixei cantando só um segundo e ainda falei por cima. Mas, enfim, é porque a Telo Swift vocês sabem como ela é. Esse é o caderninho que eu uso. Olha só. Isso aqui, isso tudo aqui é só de... Como é que chama? Engrenagem? Eu não sei. É só de bateria, de funções pra música tocar. E esse resto aqui é pra você não escrever. Normalmente, esse caderno pra poder anotar senhas de coisas importantes, por exemplo, do Instagram do Joana e tal. Mas ele não tá muito cheio, não. Eu, por exemplo, eu compro crédito com meu celular antecipado e deixo aqui guardado. Um outro caderno que eu tenho, que eu gosto muito também, é esse aqui. Na verdade, esse também foi o meu marido que comprou pra mim. Ele comprou aí um castelo. Gente, eu moro numa região da Alemanha que tem muito castelo. Não só castelo mesmo antigo, como ruínas de castelo assim. Só tem a ruína mesmo, não tem um castelo mais. Perto da minha casa tem um castelo que ele é muito lindo. Você vê ele de longe, ele parece um conto de fadas. Ele tem um morro em cima dele. Nossa, é incrível. Eu vou deixar um trechinho desse castelo aí pra vocês darem uma olhada. Então, nesse castelo, quando eu fui fazer uma visita nele com o meu melhor amigo, quando ele veio me visitar, o meu marido encontrou isso aqui pra vender lá na loja que tinha dentro dele. É um caderno. Eu ainda não uso ele pra nada. Ele tá em branco porque eu tenho muita pena de usar ele. Eu não sei nem o que usar. Ele é pesado pra caramba, porque essa parte aqui parece ser uma parte de pedra, né? Mas eu acho que foi um material, não esculpido, mas essa parte aqui eu acho que ela foi desenhada ou então foi imprensada. Mas enfim, é lindo. Tem aí o rosto de um dragão aqui na frente, em relevo, alto relevo. E aqui atrás tem mais essas ramificações, enfim. Eu não uso ele pra nada. Eu tava pensando em colar algumas fotos, mas as folhas dele são muito finas. Elas arrancam por qualquer bobagem, então eu ainda não decidi o que fazer com ele. Mas eu amo muito ele, eu gosto muito dele. Foi presente do meu marido também. Outro caderno que eu tenho aqui é esse aqui. Ele é muito fofo, né? Esse aqui é muito legal porque ele é made in India. Eu descobri que eles são feitos na India. Tem muito desses cadernos aqui pra vender numa loja que eu sempre vou, que chama Tecamex aqui na Alemanha. Ele tá até um pouco com pelo de... Que são cadernos assim, com uma capa bem decorada, né? Se vocês viram aqui, tá bordado. Tem algumas pedras aqui nessas mariposas. E eles não são muito caros assim, pelo que eu acho que eles deveriam ser caros. Essa loja, Tecamex, eu gosto muito dela porque eu sempre vou e encontro coisas de muita qualidade, muito bonitas, com um preço bem baixo. Porque essa é a intenção do Tecamex, vender as coisas com um preço bem mais baixo. E de qualidade, principalmente. Eu uso esse caderno aqui pra escrever os meus sonhos. Ultimamente eu não tenho escrito muito, mas esse é o livro dos meus sonhos. Então eu sempre escrevo alguns sonhos que eu tenho. Por exemplo, esse foi no dia 18 de novembro de 2018. A fuga do castelo. Eu não sei... Eu vou ler um pouquinho do que aconteceu nesse sonho pra vocês. Essa forma me chamou a atenção. Enfim, esse é um dos sonhos. Eu tenho vários outros. Lula livre. Foi um sonho envolvendo Lula. O outro, balões e livros. Melanie Moreau. Eu sonhei com a Melanie Moreau. Que eu beijei ela, inclusive. Perdendo o trem. Eu sonhei que eu perdi o trem, mas isso acontece de vez em quando comigo mesmo aqui na Alemanha. Cárcere privado. Olha só um dos episódios do rosto da Joana. Terrorismo. Olha que coisa horrível. Enfim, esse foi o último sonho que eu anotei. Ainda tenho muito mais sonho pra anotar. Mas eu só anoto os sonhos dos quais eu não consigo me esquecer deles durante o dia. Porque toda noite eu sonho, né? Não tem uma noite que eu não sonho. Esse outro caderno aqui... Deixa eu ver se tá do lado certo. Esse outro caderno aqui é bem bacana. Ele é simples. Ele é capa preta. Eu mostrei pra vocês no começo. Ele, na verdade, é uma história que eu tinha começado a escrever. As Fantásticas Aventuras de Victor e Elvis. Pra quem não sabe, pra quem não é meu amigo, assim, pessoal lá do meu Facebook, não sabe que o meu melhor amigo é o Elvis, né? De infância. Desde pequenininha. A gente tem uma amizade muito forte. Inclusive ele veio visitar na Alemanha. A gente teve vários rolês aqui na Alemanha. Foi muito bacana. Enfim, esse livro conta fantásticas histórias que poderiam ter acontecido com a gente caso a gente tivesse realmente encontrado o mundo mágico que a gente inventava quando era pequeno. Eu e o Elvis, a gente escrevia muitas histórias. Em livros, em cadernos parecidos com esses. A gente escrevia muitas histórias. E eu comecei a escrever, acho que no ano de 2017, assim, sobre uma história de mim e do meu melhor amigo. Onde a gente acaba encontrando esse mundo que a gente escrevia lá na nossa infância, né? No ensino fundamental. Eu tinha escrito até o quinto capítulo. Olha só, os capítulos. A Caixa, Familiar, Mundo Estranho, A Bruxa Quebradeira, Negócio de Ratzekburgo e Rota de Bruxas. Vocês podem ver que tem muita coisa envolvendo bruxas nessas minhas histórias. Porque eu sou muito fã de bruxas desde pequeno. Desde antes de conhecer Harry Potter. Acho que foi por isso que eu fiquei fã de Harry Potter quando eu era mais novo. Enfim, essa aqui era a minha letra. Eu tinha acabado de vir pra Alemanha. Eu não costumava escrever com letra de forma. Porém, a minha professora de alemão não me deixava escrever com letra cursiva. E eu acabei descobrindo que minha letra de forma era muito bonita. Vocês vão concordar comigo. Ela é muito bonita, né? Então, essa é a história de Victor e Elvis no Mundo Mágico. É uma história muito bacana. Eu gosto muito de escrever ela. Mas eu não terminei. Desde 2017. Na verdade, eu continuei escrevendo esse ano. Escrevi mais um pouco. Mas eu não consegui ir adiante. Porque tem muita coisa borbulhando na minha cabeça. E eu acabei parando aqui no sexto capítulo. Olha só. Minha letra já estava ficando um pouquinho mais cansada nos últimos episódios. Na página 59. Enfim, ainda tem muita coisa pra escrever. Ah, sim. Eu tenho uma anotação especial aqui pra vocês. Esse aqui foi o primeiro desenho que eu fiz. Planejando como seria o rosto da Joana. Ele está totalmente diferente do que está hoje em dia. Eu pensava em fazer o rosto de uma forma bem peculiar aqui. Tinha que ter uma torre, né? Mas eu não consegui desenvolver essa torre. Mas não tem problema. Aqui a recepção. A cozinha. O corredor. Os quartos de hóspedes. Aqui deveria ter um restaurante. Só que daí eu acabei decidindo colocar aqui na cozinha mesmo o lugar das pessoas comerem. E aqui nesse lugar seria o banheiro. E aqui pra trás o quarto da Joana com um das meninas e mais um corredor. Aqui a planta. Eu tinha desenvolvido as águas. E... Aonde deveria ter escada, se eu não me engano. Enfim. Não deu certo. 100% certo essa planta. Mas eu me baseei nessa planta pra fazer o rosto eu atual. Então ainda tá valendo. Outro caderno bacana pra mostrar pra vocês é esse aqui. Eu tenho pouca coisa desenhada nele. Ele é um caderno da aquarela. Eu sei que ele é francês. Ele tem a gramatura de 300 gramas. Ele é um caderno de aquarela, é claro. Eu tinha começado a fazer aquarela, mas... Eu achei um pouco muito complicado pra mim. Acho que assim, o meu tempo tava ficando um pouquinho mais precioso pra mim. Então eu comecei a deixar quieto. Mas eu já fiz algumas coisas. Tipo essa melancia. No dia 10 de 1 de 2019. Eu desenhei... Eu usei o caderno da aquarela pra desenhar lápis. Pra vocês terem uma ideia. Esse aqui é o rosto do meu marido. Eu desenhei ele. No dia 10 de 1 de 2019 também. Aqui uma maçã que eu tinha. Na verdade, gente, eu olhava tutoriais de aquarela no YouTube e tentava fazer parecido. Ficava totalmente diferente, mas pelo menos eu tava aprendendo. Esse aqui é um desenho de mim mesmo. Esse aqui foi no outono de 2016. Eu não lembro quando foi. Acho que foi no outono do ano passado, sim. Eu, aqui na Alemanha, se vende muito abóbora no período de outono. Não pra fazer Halloween, mas eu comprei pra fazer Halloween mesmo. E... Eu tinha tirado uma foto entre as abóboras e depois eu me desenhei nelas. Só que sou eu nelas. E o último desenho que eu fiz no meu caderno de aquarela foi esse aqui. Eu nem lembro de onde eu vi isso aqui. Acho que eu vi ele no YouTube. Eu não sei. Eu só sei que eu vi e eu tentei reproduzir somente pra poder pintar com a minha aquarela, mas eu tava sem vontade mesmo de terminar e ficou... Então, ainda tem muita coisa pra desenhar aqui. Muita página. Eu tenho um caderno de arte bem grande. Bem babado. Esse aqui é bem antigo. Esse desenho aqui é muito legal. Eu tinha começado a fazer uma... Uma linha do tempo de desenhos de mim mesmo. De quando eu era pequeno, de quando eu fui crescendo, de quando eu tinha 3 anos, de quando eu tinha 5. Eu e minha avó. Eu gostava muito de pentear os cabelos da minha avó. Depois, quando eu tinha 7 anos, eu lembro que todo mundo falava que eu tinha a cara de velho ranzinho. Então, me apelidavam de vovôzinho. Que sou eu com 8 anos. Eu lembro que essa foto... Eu desenhei nele uma foto. Aqui tem até o Samurai Jack. Eu gosto muito. Eu gostava muito dele quando eu era pequeno. Eu lembro que eu tinha chorado muito nessa foto. Que eu tinha me inspirado pra fazer esse desenho. Porque eu não queria voltar pra casa. Eu tava de férias na casa da minha avó. Esse aqui sou eu com 11 anos. Quando eu tinha começado a fazer... É um curso de pintura na tela com óleo. Tinta óleo. Eu tinha uns anos. Meu pai me colocou nesse curso. Depois, ele me tirou. Porque eu tinha... Porque ele ficou bravo comigo. E, enfim. Fiquei muito chateado aqui. Vocês podem ver que tem alguns livros do Harry Potter na minha avó. Eu gostava muito de sandália, né? Eu adorava sandália. Aqui sou eu, meu melhor amigo Elvis. Quando eu tinha 12 anos. Quando eu conheci ele. A gente estudava no mesmo colégio. Aqui sou eu com 13 anos. E eu lembro que eu tava estudando muito. Pra passar no Instituto Federal da minha cidade. Aqui sou eu com 15 anos. Quando eu passei nesse Instituto Federal. E aqui sou eu com 17 anos. Quando eu estava procurando. Depois eu conto sobre essa fase da minha vida, né gente? Essas duas partes aqui da minha vida são muito textos. Então eu não vou dar muito detalhe. Algum dia talvez eu fale sobre isso. É um assunto bem delicado. Aqui eu tava só fazendo o teste com aquarela. Com os meus lápis de coco. Com meus decores. Fazendo alguns desenhos. Aqui foi mais um teste com aquarela. Isso aqui foi quando eu morava em Augsburgo. Foi no dia 29 do 11 de 2017. Outros que eu fiz em Augsburgo mesmo. Pra poder aprender como... As técnicas da aquarela. Mas eu não sou muito fã da aquarela. Aqui eu tentei... Aqui eu tentei pintar. Eu e minha prima Felice. Mas não ficou muito legal. Então eu desisti no rosto mesmo. Aí que eu tava experimentando outras aquarelas. Que eu tinha em casa. Mais uma vez experimentando aquarela. Isso aqui foi um caixa de uva. Que eu fiz com aquarela também. No dia... Foi em Augsburgo. Eu morava em Augsburgo com meu marido. No dia 5 do 12 de 2017. Aí que eu tava tentando desenhar o meu melhor amigo. E eu... Era uma ilustração do meu livro. Mas meu marido picou. E começou a riscar um monte de coisa aqui em cima. Porque ele não pode ver um papel que ele comece a escrever. Olha, ele escreveu... Tem alguma coisa aqui. Puta que pariu. Enfim. Ele sempre pega... Os meus papéis e começa a desenhar. Aqui sou eu. Minha melhor amiga daqui da Alemanha. O nome dela é Solange. Ela é espanhola. E sempre que eu vou na casa dela. Quando a gente vai sair. Ela fica se maquiando ali. E eu fico aqui esperando. Porque felizmente ela é espanhola. A Espanha não tem aquela cultura das meninas hétero. Fazer a gente de... Escrava da maquiagem. Deixa eu ver se tem mais algum desenho. Tem mais esse. Que é incrível. É a Lady OK. Com a Minha Pastora. Cantando. Eu fiz no dia 18 de setembro de 2018. Eu já morava aqui. Na minha cidade. O Banhoff. Enfim. Vocês podem ver aqui tudo. Passou pela minha cabeça. Desenhei elas. E eu desenhei. E mais essa... Pintura abstrata aqui. Enfim. Acabou. Eu acho que eu tenho mais uma. Esse aqui é o melhor. Eu sempre deixo o melhor por último. Gente. Eu vou mostrar um pouquinho dele. Porque vocês podem ver. Parece ser um caderno bem simples. Nossa. Que simples. Olha a brússura dele. Ele tá até a metade. Ou parece que está até a metade. Porque quando eu vou utilizando. Ele vai ficando um pouquinho mais curto. Esse aqui é o meu diário. Por isso que ele é bem simples. Pra ninguém pensar que realmente é uma coisa assim. E pegar e ler sem a minha permissão. Mas eu já tô mostrando pra vocês. Então não importa, né? Eu gosto muito de escrever no meu diário. Aqui ele começa. Tem alguns desenhos. Algumas figuras. Alguns memes que eu gostava na época que eu criei. Algumas fotos minhas. As coisas que eu mais gosto. Gatinho. Eu gosto muito de unicórnio. De fadas. Eu sou muito fã de fadas e bruxas principalmente. Mas aqui não tem nenhuma bruxa, né? Tem algumas informações. E algumas fotos minhas. Já abriu. Então seja bem-vindo. Aqui tem uma introdução. Eu gosto muito de falar sobre mim. Sobre o meu dia-a-dia. Eu sempre falava sobre o meu dia-a-dia aqui. Foto minha com meu marido. Foto minha com meu melhor amigo. Essa aqui é uma montagem, claro, né? Aqui não posso mostrar. Aqui é um desenho. A minha mãe. Tem coisas do meu dia-a-dia. Aqui é minha melhor amiga. Aqui é um... Aqui dentro. Abra e encontre o Cousin mais incrível do mundo. Cousin é primo em alemão. Esse aqui é o meu primo Rodrigo. Quando eu tava indo pra Berlim com meu marido, ele tava querendo se esconder na minha mala pra ir junto. Ele tinha uns 11 anos, 12 anos nessa época. E esse aqui é um desenho que eu fiz dele no quarto dele. Que ele gostava muito de ficar jogando no celular. E daí eu aproveitei que ele tava quieto, pelo menos um momento no dia dele. Que ele é muito, muito agitado. E fiz um desenho dele no quarto dele. Aqui ele na cama. A televisão aqui em cima. A janela com a casa do outro lado. Alguns detalhes. A mochila, o cachorrinho dele. O saco aqui de sentar. E o hedroidão dele jogado no chão. Isso aqui eu fiz em Cunixpun. Que é a cidade que ele mora. Isso aqui foi no dia 3 de maio de 2017. Vocês podem ver, eu gosto muito de desenhar, de escrever, de montar maquete, de fazer boneco, disso, daquilo. Gente, eu tenho que viver de arte. Não é possível. Me dá aí um stream, gente. Vamos ver meus vídeos mais. Eu posso falar mais da minha vida. Eu tenho muito conteúdo pra mostrar pra vocês. Isso daqui não é nem metade do que eu tenho pra mostrar pra vocês, gente. Pô, eu dei valor. Eu gosto muito de vocês. Olha só, a preocupação vai dar certo. Eu lembro que isso daqui eu tinha escrito quando eu tava muito preocupado. Porque eu tava num dilema. Voltar pro Brasil ou casar com... Na verdade, eu queria casar com meu marido, né? Mas eu tava com medo de acontecer alguma coisa e eu ter que voltar pro Brasil. Mas eu não voltei, eu moro aqui. Isso aqui é de um quadrinho que eu fazia. Ah, malberto. Depois eu posso falar mais sobre esse quadrinho pra vocês. Eu falo sobre o meu dia. Desenho qualquer coisa. Coloco prints. Isso daqui foi um dia que eu fui no cinema com meu marido e com meu primo. Eu ainda tava morando em Cunixpun até que eu me mudei. Aqui foi quando eu fui no Octubafest com meu marido. Eu coloco fotos, lembranças de viagens. Isso aqui foi em Berlim. Isso aqui foi em Amsterdã. Isso aqui foi em Málaga, na Espanha. E só. Eu fui ainda a Madri, mas eu não quis colar mais fotos. Isso aqui foi um doce que meu marido me trouxe. Que era da Rússia. E meu marido é russo, pra quem não sabe. Ele é metade russo, metade alemão e metade coreano. Ele tem várias nacionalidades dentro dele. Isso aqui foi a minha primeira lista de compras. Eu lembro que eu tive um pouquinho de dificuldade, porque eu tinha que traduzir os nomes. Eu ainda não sabia como procurar essas coisas no supermercado. Porque eu tinha acabado de me mudar pra casa do meu marido e a gente ia morar junto. E eu tinha que fazer os meus afazeres domésticos. Porque a partir dessa data eu era dono de casa. Enfim. Acho que aqui até tem a minha primeira nota fiscal da minha primeira compra. Foi a primeira nota fiscal da primeira compra que eu fiz. Speisa, cartofel. Eu lembro que isso aqui é alguma coisa de batata. Zonneblume, margarina. Margarina. Dr. Arthur Bakken. Esse aqui é fermento pra fazer pão. Eu fiz esse pão aqui. Que meu marido, vocês podem ver que ele tá querendo abocanhar os pães. Ele gosta muito de pão. Weizenmel. Olha só. Gale e açúcar. Esse daqui... Eu comprei errado. Eu comprei açúcar refinado. Não podia. Weizenmel. Como é que chama? Farinha de trigo. Refegerm. Mais um fermento. Merkensalz. Sal. Bioar. Esse aqui eu nem lembro o que é. Ah, leite. Ovos. Eu não sei que diabo é isso. Zonneblume. Esse aqui era óleo de semente de girassol. E... Schoermilch. Leite. E... Eu não sei o que é isso. Tipo, eu sei que a minha primeira compra eu dei um total de 14,60€. Foi no dia 9 do 10 de 2017. Eu comprei no Lidl. Ai, caralho. Peraí. Deixa eu consertar isso, gente. Não pode acontecer. Isso aqui foi em Augsburgo. Quando eu ainda morava com meu marido em Augsburgo. É... Eu fiz a minha primeira compra também. A vida com a minha... Ai, gente. Foi muito legal. Eu guardo isso aqui com muito carinho. Vocês não fazem ideia. Eu guardo tudo. Sabe? Olha, os pães. A gente já sabe. Esses foram os benditos pães que eu fiz e deram relativamente certo. No dia 11 do 10 de 2017. O Denis amou e pelo menos fingiu muito bem que gostou. Ou ele amava ou ele fingia que gostava, né? Vocês estão vendo que eu estou meio confuso aqui. Uma pessoa que estava estudando muitos idiomas. Esse aqui foi o meu melhor amigo quando ele me mandou uma carta. Inclusive, eu vou fazer um vídeo mostrando as minhas cartas para vocês. São... Eu tenho muitas. Muitas mesmo. Estou só esperando algumas outras coisas chegarem para poder fazer esse vídeo. Elvis me mandou uma carta cheia de fadas tupiniquins. Fadas do Brasil. E disse para eu colocar onde eu quiser. Como eu não tinha lugar, gente, para colocar na minha casa porque era de aluguel. Ainda naquela época eu não tinha certeza que a gente ia ficar muito tempo lá. Eu colei aqui. Todas estão aqui. São as fadinhas. Minha vida pepita. Coisa sobre o meu dia. Meu dia com meu marido. O dia que minha amiga estava de ressaca. Eu dei essa casca de laranja para ela cheirar. Para passar ressaca. O que será que eu vou achar de tudo isso que eu escrevi? Bom, a resposta eu não sei. Mas espero que o Victor do futuro olhe para trás e não se arrependa de nada que ele fez. Tudo que eu faço agora é para ter uma esperança de um futuro melhor. Por favor, se orgulhe de mim e se orgulhe de você. Ai, claro que eu vou me orgulhar, gente. Isso aqui foi no dia 16 do 10 de 2017. Meus dias. Eu anotava meus dias. O meu amigo recebeu um postal meu, gente. Eu mando postais... Às vezes eu mando postais customizados. Isso aqui é um meme da Pepita. Meu amigo recebeu e ele ficou muito feliz. Deixa eu ver isso aqui perto da minha casa. Eu e meu bebezão. Isso aqui foi no dia que eu estava indo comprar minhas coisas para me casar. Do meu casamento. Eu nem registrei meu casamento aqui porque foi tanta coisa que aconteceu que eu acabei esquecendo de escrever. Eu brincando com meu primo no aniversário do meu marido. Muito fofo. E a gente assistindo Stranger Things. Fotos minhas que eu achei na casa da minha tia com meu irmão quando eu era pequeno. Eu, quando eu curtei meu cabelo, foi horrível. Ai, foi triste, viu? Aqui eu dei uma descaprichada. Isso aqui foi no Halloween. Vocês podem ver, né? A gente decorou as abóboras no Halloween. O novembro chegou. Eu já estava com preguiça de escrever meu diário. Então eu já comecei a pedir desculpa para o meu diário. Porque se passaram 15 dias eu não escrevi nada. Meu aniversário era só que nota incrível. Isso aqui foi quando eu fui para Strasbourg, na França, com meu marido. O aniversário da minha prima. Ai, gente, é muita coisa. Quando minha madrinha recebeu as minhas coisas que eu mandei para ela. E foi coisas mais, né? Desenhos meus. Isso aqui foi quando eu fui para a velhinha. Não tive ninguém com meu marido. Eu sempre imprimo as fotos e coloco cola aqui. São meus vizinhos com meus gatos. Eles amam os meus gatos. Aqui eu comecei a fazer uma coisa bem mais, né? Vocês estão vendo o Garotinha da 5ª série decorado com várias cores. Eu gosto disso. Isso daqui a gente foi para Strasbourg mais uma vez. Foi muito legal. Isso aqui com os nossos amigos em Strasbourg. Isso aqui foi quando os meus gatos foram castrados. Isso aqui foi o Natal na casa da minha tia. Ela mora em Hoenigspund. Olha só aqui a família dela. O meu marido foi junto também. Eu brilhei uma caixa bem bacana de pintar, né? Vários tipos de tinta diferente. Inclusive, essa caixa é o que está suportando essa câmera agora, nesse momento. Ainda mais no Natal. Isso aqui foi quando eu fui passar o ano novo em Praga, na República Tcheca. Eu e meu marido. Aqui as fotos. Mais fotos em Praga. Eu fiz até uma decoração especial sobre Praga. Praga 2018 e 2019. É muito bonito, gente. Praga é um lugar incrível. É de dar muita inspiração. Isso aqui foi minha amiga que recebeu um cartão de Natal meu. Desenho da Ruby Rivera. Lembranças do meu melhor amigo. Michelle Paiva. Tava com saudade do verão nessa época. Ai, muita coisa. Bem-vindo em fevereiro. Olha só. Isso aqui foi quando eu fui no Brasil. Eu e meu marido. Isso aqui foi em Raposa, no Maranhão. São Luís, no Maranhão. Inhaçailândia, no Maranhão. Isso aqui foi em Carolina, no Maranhão. Isso aqui foi em Riachão, no Maranhão. Isso aqui foi no Rio de Janeiro, no Rio de Miro. Isso aqui foi em Jiricuacuara, no Ceará. Isso aqui foi em Grande, no Ceará. Minha criatividade voltou. Olha só, gente. Fazia bastante tempo que eu não criava mais nada. Tudo começou quando eu percebi que as portas para conseguir... Que as portas para conseguir estavam todas se fechando. Tudo começou quando eu percebi que as portas para conseguir estavam todas se fechando. Eu não entendi. Estavam todas se fechando para mim, tudo bem. Mesmo eu mostrando a minha capacidade, criatividade e talento. Sim, eu fui discriminado várias vezes por ser estrangeiro e gay durante a minha busca pelo Ausbildung. Que é um tipo de emprego-estudo aqui na Alemanha. Fiquei triste, mas não aceitei. A ideia de que eu não seria capaz. Afinal, eu me conheço e sei muito bem que eu sou capaz. Por isso voltei com tudo com a minha ideia de divulgar minhas coisas. Meu mundo e criatividade. Só que desta vez com o meu nome e a minha cara. Eu sei que posso e eu vou conseguir. Isso aqui foi quando eu decidi fazer o rosto da Joana e o mundo de Victor Brandão. Enfim, foi aqui que tudo começou. Hoje foi um dia estranho. Denis ficou em casa e meu humor mais emocional ainda estão um pouco abalados. Desde que eu tive aquelas péssimas experiências na busca de um Ausbildung. A minha operadora de internet e telefonia me cobrou 50 euros por ter usado acidentalmente a internet imóvel na fronteira da Alemanha com a Suíça. A Jussara, minha gata, quebrou a minha lâmpada. Inclusive, essa lâmpada tá aqui quebrada. Vocês podem ver que eu consertei ela com fita. Quebrou a minha lâmpada. E o dia de mais uma entrevista de emprego está se aproximando. Ah, Ausbildung, eu estava com medo porque eu tinha sido muito discriminado, então eu não estava muito afim. Para esquecer isso, eu me foquei em fazer maquete da minha nova série. O banheiro ficou lindo e eu estou assistindo a live da Samira. Isso me acalma. Olha só, gente. Vocês podem dar uma olhadinha aqui, que foi uma foto que eu tirei com a minha Polaroid. De mim, construindo o banheiro do hostel. Vocês estão vendo? Enfim, olha só o que eu achei. Isso aqui foi quando eu estava fazendo a rota da minha viagem quando eu vivia aqui na Alemanha. Enfim. Querido dia... Ah, sim. Enfim. Aqui foi a última vez que eu escrevi. A última coisa que eu escrevi foi a senha do cofre do hotel que eu iria ficar lá na cidade, que eu esqueci o nome. Ah, está aqui. Nessa cidade, Maia. Eu trouxe até uns postais que eu sempre mando um postal para a minha madrinha que mora no Brasil. De todos os lugares que eu piso aqui na Europa e no mundo inteiro. Enfim, esse aqui foi o meu diário. Eu acho que chega por hoje, né, gente? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado de me conhecer um pouquinho melhor. Eu tenho muito mais coisa ainda para mostrar para vocês. Isso daqui são os meus cadernos. São só ator pelos meus cadernos. Talvez eu tenha mais cadernos que eu ainda não tenho mostrado. Isso é bom porque eu posso ter mais conteúdo para outros vídeos. Mas, enfim. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Vocês são incríveis demais. Um beijão. Um bom final de semana para vocês. Eu adoro vocês demais. Até a próxima semana. Tem um novo episódio de O Rosto da Joana, tá bom? Não se inscrever e se inscrever no canal se você não for inscrito. De ativar o sininho, se você não tiver ativado. De dar like no vídeo e de comentar. Por favor, eu preciso muito de tudo isso. Um beijão para vocês, viu? Até mais.